Espera, ele vai botar a cara pra olhar Corrida Corrida aqui fora Eu tô aqui perto do outro lado do helicóptero Tá vindo? Tá vindo pra tu Tá vindo pra sair daqui São dois Shibank? Pode ter sido Tchau Tchau Tô tá nesse morro aqui né? É Já desci um pouquinho ele aí em direção à gas station Ok Tô olhando ao redor Olha o trajeto Cuidado lá em cima É então Tô olhando só que dá uma olhadinha ali Não tem tiro nem no posto Nem na... Tem um escape no posto Opa É só falar Tiro Cara o que foi isso? Foi um flashbang? Pode ter sido Esse... Esse é um... É um som de tiro É tu voltando né? Ahn... Não... Eu atirei aqui mas... Tô longe ainda Mas eu tava correndo Ué tem um cara aqui embaixo de mim Matei Ó Ele veio por dentro aqui por baixo aqui ó Descendo o rio É É É esse... Esse som... Desse tiro que eu estava escutando aí Parece mais alguém batendo com... Porra Uma madeira na outra Pô Matou o Scev? Matei o Sniper Beleza Ficou como se eu tivesse lado de fora Tem uma pequena visão da porta ali mas tudo é ninguém Mas tá telhado, tá telhado Lá na direitona do telhado Tá do lado direito Na ponta de lá né? É A gente pode tentar pegar um curioso Mandar uns tiros aqui sem silenciador Tu tá falando mas tem silenciador? Tem uma vapor hunter aqui Ah então vai Vai Espera Ele vai botar a cara pra olhar Corrida 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 aqui fora Eu tô aqui no... perto do... 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 do outro lado do helicóptero Tá vindo Tá vindo pra tu Tá vindo pra sair daqui São dois, são dois Morri Deixei bem fudido Apoio Certo Feito Meizou Feito Tô Quenço Você Feito 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 Peguei um Acho que eu matei um na granada ainda Matou Eu pensei que ia ter visão na porta aí na direita também Eu tive, mas eles passaram muito rápido Entendi Boa munição Eu tenho a missão de matar o cara de perto Matei Boa Na bordinha aqui, na pedra Na pedra aí Lá em cima ou na direita E será que esse cara que estava em cima Era o que a gente Eu acho que pode ser O tempo dava Caso eles quisessem rushar pra fora Pra sair Tu tava Ah não, esse foi o cara que me matou Estou quinto Matou mais dois fora ele Ah, então eu matei um na granada Então eu matei mais gente do que eu achei, mano Eu matei na granada, pô Foi da granada Foi o da granada, pô Vê as dog tags Somona, não sei o que Estou quinto Esse foi o da granada Eu tenho quase que eu matei mais um em cima Mas eu não vou lá olhar, não Tá bom, né Nossa, nosso passeio no resort No risoli Essa é uma coisa boa Só esse espeto do moleque aí já tá valendo Cada balapê dessa daí é um K É Estou ligado Por isso que eu vou meter meu pé daqui Bom, eu peguei três dog tags Se tiver quatro kills Foi um que eu matei em cima no helicóptero Eu granadei embaixo E granadei em cima Porque quando eu atirei Quando eu taquei granada Um correu por dentro E aí o granadei nos dois lados Pra poder, tipo Ter tempo de recuar Na tela dele seu Meu corpo Meu corpo tava escondidão lá embaixo Não tem nem como ele me vê Eu acho que Na minha tela seu corpo tava ali Mas na tela dele seu corpo tava em cima Ele vai ter deitado pra te lutear Tá ligado O que acontece isso também Às vezes o corpo ele muda de posição Dependendo do mapa É isso Foi boa Vamos ver gente Matou quatro Foram quatro Matei um na granada assim Matei sim um na granada em cima Matou dois na granada Matou três na granada